Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Geozinha e como prometido, hoje eu vim trazer a gameplay da Enchantress e eu passei aqui para agradecer aos 10 mil inscritos. Obrigada, obrigada do fundo do meu coração a todos que fazem parte dos Beloveds, da comunidade da Geozinha. Eu nem sei o que dizer, só mesmo muito obrigada por estarem comigo, me apoiando, cada palavra de apoio vindo de vocês vale muito, do fundo do meu coração. Todas as vezes que eu vejo Geozinha, descansa, não se importem, solta vídeo. Todas essas palavras só me dão mais razão para eu continuar e continuar e continuar e continuar aqui para vocês, tá bem? É isso, cheque de conversa. Eu realmente espero que vocês gostem da gameplay da Enchantress e talvez amanhã vai ter gameplay dessa pessoa aqui, ó. Ae, o novo sobrevivente! Vocês acharam que eu não ia ganhar ele? Então, talvez amanhã vai ter gameplay dele, tá bem? Espero que eu consiga gravar para vocês, ainda não gravei nada. Eu ganhei ele hoje, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, não esqueçam de avaliar o vídeo e comentar o que vocês acharam, tá bem? Um grande beijo para todos vocês e até a próxima... Ah, não se esqueçam, divirtam-se! Tchau! Uel, tu tentou a brincadeira. Claro, né, Mika? Tu sabe usar o mercenário, Uel? Eu sei. Sabe, né? Falando de mercenário, ele vai tomar de novo. Não vai ser muito grande, não, mas vai tomar. Ele criticando o Co, ele vai de mercenário. É muito legal isso. Eu jogo de mercenário, foi o primeiro que eu comprei. Co, não me disse que você tem a Futaba para usar a Oficina, sua Co. Não faz isso, amigo. Eu tô de cima. Troca para a Futaba. Ele tava de Futaba. Os olhinhos de formiga. Os olhinhos de formiga, Co. Não dá agora, porque tá lá em cima a Futaba. Ai, foi a Choquinha. Eita, porra! Vai, vai! Eu chamo ela de Zé Choquinha. Fui a Doja. Ai, eu tô recebendo de PC, eu quero sair, eu quero beber, eu quero corote! Tô sentindo. Pede no iFood. De nada, não sou. Pede no iFood. Não dá, não tem. No iFood? Dá, mas... No iFood? Você mora onde? No Jurassic Park? Embaixo da terra. Vai, desculpa. Falou que não conhecia o cuscuz. Não tem uma diferença. Eu nunca tinha visto, nunca comi. É, parece. Tô se fez no caviar não, bebê. Eita, porra! Choque do caralho! Chocante. Gostei. Tá em mim, não, né? Ué, por que que não tá indo pra outra? Ah, tá indo agora. Meu Deus, eu posso... Quando você tá fazendo, eu botei 24%, tá, gel? Eu também coloquei 24. 24. O Hunter tá com quem? Comigo. Graças a Deus. Ai, finalmente, vou dar que eu te ficar em passo pra uma partida. Né? Hoje, gente, o guarda-chuva dele foi pro meio da pallet, sabe? Pro meio, literalmente meio. Aí, ele me bateu, errou. Eu pulei a pallet e ele nem quebrou a pallet. Ele só andou e passou o outro lado da pallet. Entendi. Calibração! Eu não! Puta que me pariu. Lembrou que eu disse sobre decodificar em passo pra uma partida? Ele foi eletrocutado. Você tá em choque? Tá em choque? Em choque. Cadê o El, gente? Não esquece. Obrigado. Decodificando uma coisa que vocês não tão fazendo. Não, não tô, não. Que eu tô morrendo. Caralho, cadê o El? Cadê Cole? Cole, sai daí, caralho. Cadê tu? Eu tô com um Hunter. Eu não creio que ele trocou... Não, vai tomar no Hunter. Não, é o Pegs que é dramático. Ele deu um sino na minha fuça. Cadê o Peeper? Acho que tá... Não sei. Puta que me pariu, velho. Cadê o Peeper? Matou, morreu, morreu. Ó, pra cá ele não funciona mais. Morreu, morreu, morreu. Ah, não, tá pra aqui. Faliceu. Tá pra aqui. Tá cheia, achei. Colocado aqui, foi o Benzman. Decodifica, Pegs. Decodifica que eu vou salvar o... O Cor. Eu fui pro basement, tá? Uau. Ó, só isso que eu tenho pra te dizer. Ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Chocante. Ninguém me avisou. É, a gente tá jogando com o aleatório. Se você não acalte. Eu não vou tocar no Hunter, então. Tira o teu boneco daí. Eu vou tirar. Ah, Peeper do Johnny. Opa, não. Ah, tá. Obrigada pelo Dash. Lindo, maravilhoso. Ah, inferno. Vai, passa, 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 passa. Tá. Vou eu quando você acabou de entrar o vídeo de Natal. Pra pular, pra pular. Eita, porra. Eita, porra. Caiu. Caiu que negócio. Cai daí. Vai que vai cair no Corão de novo. Corão de novo. Fudeu. Eu tô aí, irmão. Eu conectei só pra pegar o buff do Decod. A gente ia continuar uma conexão. Tá indo pro 50. Tem Deeper aqui, irmão. Tem. Tem Deeper, não é? Eu demoro a morrer. Eu demoro a morrer. Tá bom, mas tem pipa nessa merda. Já passa pra você. Vai, ele tá me vendo. Ah, eu tô... Vai, 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 vai. Ainda tem uns 20 segundos ainda, do Tyge. Pode, meu Deus. Não, meu Deus. Não, não, não. Uau. A mão suja, era. Não. Só Deeper. Ué. Ué. Morreu. Entendi. Busteta. Minha hora que eu cheguei, ele morreu. Desculpa. Eu tentei. Eu vou cair agora. Uhul. Você pode tentar abrir os dois pontos, Angel? Eu tentei, não foi. Você botou o voluminho lá embaixo, de quando você quer abrir? Não dá, não dá. Não dá. Ah, então troca comigo, troca comigo. Já foi. Ele tá enchendo de ti, peraqui. Pô, meu. Só deixa eu fugir uma vez na minha vida. Tchau, El. Só os dois da selva. Os dois da selva. Do mato você fugiu, do mato você voltará. Leva porão, filho da puta. Leva porão. Eu vou ficar bem aqui. Ele tá com branco ou tá com preto? Com preto. Ele tá indo no outro portão. Ele tá indo no outro portão. Não sei, tô me decidindo aqui. É, eu tô me decidindo aqui, sabe? Eu tenho um choquinho. Eu vou esperar. Ele tá aí, ó. Ele tá aí. Dá o choque nele, dá o choque nele. Cadê? Ele tá de blink? Ah, não. Duh. Não, tá de blink. Ele voltou também. Cadê o diabo do pico? É, e ele tá de blink. Não, e aqui. Apareceu ali um piscando e eu. Ele tá de blink. Ele tá de blink. Eu na vida. Se vocês ficarem agachados e usarem banho de neve, vocês ficam parados. Olha lá, ele ficou dançando. Choquinho! Ah, tchau, moço. Ah, droga. Faltava pouco pro macacinho. Ele tá em choque. Eu caitei mal bonito. Sei disso, não. Caitei sim. Eu não sei de nada. Não sei de nada. Não tava vendo. Só sei que o El caiu de um bosta. Exatamente. Eu vou embora da cal. Tchau. Adoro. Volta, El. Te perdoa. Tchau. Tchau. Falha. Assada. Gente, vocês estão aí? Tô. Já comeu laranja com sal? Ué. Não. O Pax é estranho. Por quê? É, o Pax come e diz que é bom. É muito bom. É porque esconde a feura dele. Ele fica sempre com a cara assim de... Sabe? A cara... Beleza, beleza. Beleza, beleza. Aí, se alguém perguntar... Ué, Pax, por que o seu cara tá feia desse jeito? Não sei, assim... Ele diz, não, que eu tô comendo laranja com sal. É pra esconder a feura, tá ligado? Ele fala sempre que tá comendo laranja com sal. Ué, o segredo do Pax. Gente, o Ué, tá aí. Ué. 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 Sim, ele tá. Ué. Tá só dramatizando mesmo, né? Eita porra, veio um cara... Eu jamais. Eita porra, veio o bombom. Fudeu. Ferrou. Não, fica pra vocês. Não, fudeu. Fudeu. Ai, tá comigo. Pera. Ah, velho, nem fudeu. Ué, usa o negócio direito, Ué. Velho, não quero enfrentar bombom. Eu não sei enfrentar bombom. Ué, bota 24% porque eu tô na outra máquina. Bota 24%. Ele não botou nada, eu vou fazer o quê? Ah, tá. Coloquei 24%, bicha. Eu tô me sentindo a geoginha do... Geoginha. A geoginha do passado. Do peito, a cabeluda. A geoginha. A geoginha do passado. Que geoginha se escondia. Geoginha. Bota aí do prisão, meu. Me deixa. Tá com alguém. Tá com o El. Tá com o El. O El. Não dá mais, não. Quebrou. Não. Eu tava vendo as máquinas. É tudo que eu tenho, moço. As máquinas tremendo. É tudo que eu tenho. Gente. Bicho mais burro que o que eu fiz aí não tem não. Não sabe o que eu fiz? Sabe aquela máquina do portão? Hum. Então, eu agraxei... Agraxei. 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 E do Geoginha. É o Geoginha. Eu agraxei atrás do balcão. Ele nem der a volta. Ele só passou reto. Agora eu tô na minha máquina aqui de novo. A graxia, Geoginha. a minha máquina tá boa gente alguém manda um portal alguém manda alguma coisa no final eu vou levar até para você a minha máquina lá tava muito boa eu tinha que fodeu tudo calma tô com uma cinquenta e o desgraça velho é sério como é que vai fazer para salvar essa desgraça eu vou conseguir terminar tua não eu tô aqui para salvar o menino nossa nossa eu coloquei uma máquina 50 vou ligar ela outra máquina que está muito avançado liguei só duas máquinas avançadas que eu vi agora você se fudeu para a gente fazer as duas se a gente fizer a máquina longe do hunter faz uma que eu faço a outra eu vou enrolar com eu vou tirar do balão você pode facilitar eu consigo dar um 360 mas fazer o que né amor agredir agredir prisioneiros é muito feio sabia eu já tô preso agora você quer piorar a minha situação vai ter que vir para minha máquina eu vou terminar minha máquina pode ser pode pode moço eu juro que eu tô sem isso eu juro que eu tô sem isso nunca mais vou roubar eu nunca mais vou roubar é o cruel a máquina tá quanto a máquina qual é gente primed primed tá primed primed não o el morre não eu vou salvar na na cara dura vai tu tem tarde eu vai dois vem dois vem dois o é porque vai cair os dois tá bom talvez eu vou cair daqui a pouco meu deus vai lá agora eu pensei a impressão minha meu deus cega onde é que é onde é que é cega essa máquina cega para gente não ir para lá ele quer jogar o el na bomba ele quer muito jogar o el na bomba não vai subir não vai que é mais termina gente vai vai terminar eu tô aqui na recepção puta merda a gente tá com uma bomba encarando nada moço mas essa parada ele tá esperando sim ele tem detenção ele tá esperando a parada ele tá esperando o tp se ele for burro ele não não quebra um negócio da proibir os dois não dá não abrir aqui tá aberto aonde só eu consegui os dois sei lá eu tô no outro eu aceito o portal eu aceito o portal meu deus vai entrar do meu lado tu mandou pra cega a cega não enxerga eu tô tomando um cu já tá vendo que a cega tá usando os óculos para enxergar melhor é esses óculos aí é só para o style mesmo aonde é que é onde é que dá isso eita porra coração tá batendo aqui cadê ele ele tá tá parado ali ó vem cá aonde existe da vida real para sai daí ele foi se inscrever no canal da gel uau para depois e se 27 com 20 pensa gente tem uma de 사람들ia isso como uma pessoaidade ahhhhhhhhhhhhh ou dominou traz 60 calmica será que se eu chegar perto estou em suicídio? 맞아요 é ruim era ruim o andar doğru wre ó você上 se com a solta dá pra ir andando não porra cor PORRA CO! Você ia me matar! Caralho! Você ia me matar! Eu não tenho mais coração não! Saiu pela boca! Ia ser tão lindo! Ia!